O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É tempo de conversão, é quaresma. Um ano vocacional, nós somos chamados ao aperfeiçoamento da nossa vida, chamados à santidade. A quaresma nos faz ver com bons olhos a beleza da conversão que nos coloca no caminho da santidade. Eis o nosso chamado. Viver com liberdade os ensinamentos de Jesus Cristo e ser coerente na vida. Ser amante da verdade, da justiça e do ser fraterno. A cena da multiplicação dos pães mostra o quanto Jesus se preocupava com as pessoas e não há salvação sem passar pelo cuidado e sensibilidade dos sofrimentos das pessoas. Portanto, a conversão ou a santificação não é um fato isolado. Ele atinge todos os que estiverem ao seu redor. São Martinho era um nobre oficial do Exército Imperial em Cesareia da Palestina. Morreu testemunhando a fidelidade a Jesus Cristo, que nos provoca a buscar a autêntica conversão. Esse é o tempo bonito da quaresma, quando a igreja no Brasil nos propõe a refletir sobre a fome. Olha no evangelho do domingo passado, quando nos falava sobre a tentação. Nós somos tentados pelo diabo a dizer que não tem pobres ao nosso redor. Nós somos tentados pelo diabo a dizer que nós não nos preocupamos com as coisas deste mundo. Nós somos tentados pelo diabo a querermos ser mais do que Deus. Isso tudo derruba o nosso grau da busca da santidade e da conversão. É preciso novamente ouvir a voz de Deus, que nos chama a conversão. Quaresma é tempo de conversão. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes e jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conduza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.